As Sombras da Vida Bravo! Muito bem! Essa foi linda! Pena que tenha passado tão depressa! Está vindo outra! Ah, que feia! Mas que forma mais feia! Fica parado o tempo todo! Fora, fora! E moço, você pode me dizer o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba! Como se existisse outra coisa para fazer! Estamos contemplando a vida! Que vida? Só tem uma parede aí! Você está atrapalhando! Lá vem outra! Bravo! Lindo! Ora, isso é só uma sombra! Vocês deveriam admirar o dono dela! Você que está enganado! É, a vida está ali! Puxa! Eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede? Ei! O que é isso? Você não pode fazer isso! Sai da frente! Eu tenho uma novidade para vocês! Não querem apreciar a vida? Aqui tem uma de verdade! Eu! Ah, seu engraçadinho! Não, nós vamos dar um jeito em você! É, calminha, amigos! Eu só estava brincando! Volte aqui! Podem ficar sossegados que eu já estou indo! Ah, este clarão está me cegando! E esse é um castigo! Não deveríamos ter parado de contemplar a vida! Ih, então vocês não estão acostumados com a luz? Vamos, amigos! Abram os olhos bem devagar! E aproveitem para ver tudo o que existe aqui fora! Ei! Ele estava falando a verdade! Existe vida aqui fora! E é tão mais bonito! Obrigado, moço! Passamos a vida somente olhando para as sombras da vida! Nós vamos indo! Temos muito o que fazer! Isto é, olhar! Adeus, moço! Tempão que perderam olhando para as simples projeções! Bravo! Lindo! Ei! O que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba! Como se existisse outra coisa para fazer! Estamos contemplando o fantástico show da vida! É o fim!